Buenas! Estamos aí na presença do José Valério, que veio aqui fazer uma visita e tomar um mato com o mestre Olga no galpão e vai apresentar para nós uma composição própria, letra dele, composição de letra e música, que é Chote Amigo, né José? Chote Amigo! Pro Amigo! Vamos falar! Mi Maior, né? Mi Maior! Música 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 Música